Alô! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Gente, já parece assim, né? Toda coisada, cara, toda cheia de... De... Pumada. Então eu já aborto. É... Voltei. Eu vou tomar um banho. Vou colocar esse short aqui, lilás. E eu vou ter que escolher uma cor de blusa que combina com lilás. Branca. Gente, depois que eu tomar um banho, eu vou ter que escolher... É... A roupa que eu vou no aniversário, que eu vou no aniversário de 15 anos hoje. E vou pra casa da minha amiga arrumar lá. Gente, tomei um banho. Aí eu coloquei, na verdade, essa blusa aqui. Eu desisti de colocar aquela outra. Tô com o mesmo short. Coloquei outra pomada, lava o rosto. Aí eu coloquei essa pomada aqui. Porque assim... Eu tô atrasada, né? Como sempre. Porque se a Luana não estiver atrasada... Quando eu falo em estado deplorável, eu tô falando isso aqui. Às vezes eu me pergunto. O que que eu tô arrumando da minha vida? Misericórdia. Vamos colocar tudo nessa... Gente, ó. Aqui, então, ficou minhas maquiagens. Olha o meu pé ali, ó. Enfim, minhas maquiagens. Eu tô tudo aqui. Aí eu levei esmalte, que não vai pintar a unha também. Aqui é o meu perfume da Florata. E um desodorante. Daí eu vou com um vestido longo, preto, muito bonito. Eu tenho que escolher meus sapatos. Se eu vou com um salto branco, esse aqui, ó. Caiu aqui, mas tá. Esse é o salto branco. Ou se eu vou com um pênis branco. Gente, eu tenho que escolher um desses dois aqui. Gente, nossa, uma confusão esse trem, né? Ainda mais que é no Coco Bambu. A festa de 15 anos. Aqui tá o presente dela. Oi, 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 oi. Minha mochila. Gente, eu tô com medo de tirar esse trem aqui. Explodir, sair uma bomba daqui. Nojo, saiu. Coloquei essas pulseiras aqui. Meu amigo fala que é estranho de dois, né? Mas... Assim que é bom mesmo. Gente, o convite, olha, é muito fofinho. Não dá pra ver. Gente, eu cheguei na casa da Sassá. Falei, Sassá. Não, tirou a mão na cara. Tirou a mão na cara. Oiê. Ela colocou a louça pra lavar enquanto eu já tava dançando tiktok. O lixo some. Aí isso aqui, ó, sobe. Calma. Sobe. E aqui, ó, você aperta o botão e... Não, peraí. Sobe. O lixo sobe. Não, mãe. Gente, Sassá tá tomando banho. E nós vai pintar a unha depois, véi. Tem isso aqui. Aí o algodão. E eu peguei uns esmaltes. Oi, Sassá. Oi. Ela vai pintar a unha vermelha, ela vai fazer memorizado igual eu e vai dar certo. Depois, a hora que nós terminar de pintar, nós volto. Eu não sei fazer isso. Sabe sim, nós dá nossos pulpos. A Sassá tá sofrendo com essa unha, ó. Terminei minha unha, tá só azul mesmo. A unha é azul. A unha é azul. Olha, gente, minhas maquiagens tá aqui que eu vou arrumar. Eu peguei esses trem aí. Isso aqui pra passar no meu cabelo. E é isso. Aí a Sara tá tentando tirar isso aqui, ó. Que não tem mais nada aqui. Sara, por que que... Não! Ai, meu Deus. Ela tá tirando todo... Gente, então é isso. Agora a gente vai terminar de arrumar. Fazer transição. A gente tem que fazer a transição, que eu sempre esqueço. E a gente volta. A gente vai pro... Volta. A gente vai voltar. Volta. Com o bambu. Aí eu volto lá. Não. Volto antes, né? Pra mostrar pra vocês. É isso. Beijo. 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 Gente, eu tô pronta. A Sara também tá pronta. Parece aqui. Gravando, né? Ela tá tirando foto. E eu tô gravando. E a gente já colocou os tempos. Nós vamos estar de vans. E agora mesmo a gente tá indo. É isso aí, gente. Nós pintou a unha. Ficou cagada, né? Enfim. Não, ficou uma bosta. Olha a dela. Mostra. Esse aqui. Meu Deus. Enfim, ela me prestou uma bosta. Tira aqui, tira aqui, tira aqui, tira aqui. Tira aqui, tira aqui. Polar, color. Olha, estamos no carro já. Os presentes estão aqui. É isso. Beijo. Eita. Gente, agora nós estamos lá sentando. Eu tenho que sentar essa cor. Falou. 16. Oi. 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 16. Nós estamos aqui esperando para ir para o aniversário. E é isso aí, gente. Eu tenho que sentar. Estamos correndo agora. Morre, Zacara. Mano. Eu quero um ursinho. Eu não sei o que nós vamos comer. Olha o tamanho do ursinho. Gente, olha aquele ursinho. Olha, olha. Olha o tamanho. É um urso, cabeçã. Não, é. É um urso. É um ursinho. Vocês falaram que já queria comer. Não, falou que o que ia comer, não é verdade. É. Vocês já estão pensando em comer. Sim. Sim. Muitas pessoas se preocupam tanto com herança, bens, materiais. Gente, eu estamos comendo a maçã no prato aqui. O alenal. Olha, vai tomando. Vai. Toma. Vamos. Olha, vai tomando. Vamos. 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 A CIDADE NO BRASIL